Eu sei que você quer despertar todos os desejos que existem em mim Sei também que você é só mais um em sua cama Que você quer me usar como objeto de prazer E o pior, que eu gosto disso Oh, para de me olhar assim com desejo no olhar Até parece que vai me devorar Com o seu histórico eu conheço muito bem Você é só mais um na sua cama, meu bem Você é capaz de tudo pra se satisfazer Tá querendo me usar como objeto de prazer Seu corpo é uma arma letal Quando tocar no meu logo dá sinal Sou capaz de adivinhar o que você quer comigo Só quer fazer amor mas não quer compromisso Seu corpo é uma arma letal Quando tocar no meu logo dá sinal Sou capaz de adivinhar o que você quer comigo Só quer fazer amor mas não quer compromisso Eu chamo no seu quarto E joga a chave fora Não vai fazer amor comigo lentamente a noite inteira Depois me manda embora sua bandida Eu chamo no seu quarto E joga a chave fora Não vai fazer amor comigo lentamente a noite inteira Depois me manda embora Objeto de prazer Com o seu histórico eu conheço muito bem Você é só mais um na sua cama, meu bem Você é capaz de tudo pra se satisfazer Tá querendo me usar como objeto de prazer Seu corpo é uma arma letal Quando tocar no meu logo dá sinal Sou capaz de adivinhar o que você quer comigo Só quer fazer amor mas não quer compromisso Seu corpo é uma arma letal Quando tocar no meu logo dá sinal Sou capaz de adivinhar o que você quer comigo Só quer fazer amor mas não quer compromisso Meu gema no seu quarto E joga a chave fora Não vai fazer amor comigo lentamente a noite inteira Depois me manda embora sua bandida Meu gema no seu quarto E joga a chave fora Não vai fazer amor comigo lentamente a noite inteira Depois me manda embora Música 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 Música